Não, peraí, peraí, calma, já sei, já sei. Você viu uma garrafa de cerveja que você não conhecia, ficou com medo, com vergonha? Não precisa ter isso. Essa aqui é a Verace Pilsen. E a partir de agora o Apoio Mineiro tem uma sessão de cervejas artesanais. E eu vou te apresentar. Chega comigo, porque o Apoio Mineiro vai turbinar sua cerveja. Essa é a Verace, natural de Minas Gerais. Ó, e fala verace mesmo. Não tem que torcer a língua não. Não é verace, verace. Vera, verdadeira. Cerevizia, cerveja. A cerveja de verdade. A Verace Pilsen já é aquela cerveja que você está acostumado a beber. Porém, feita de um jeitinho artesanal e com um pouquinho de nada de mais amargor. Mas ó, vale a pena experimentar. É uma cerveja campeã. Olha o tanto de medalha que a cerveja ganhou. A Verace Pilsen está na sessão de cervejas artesanais do Apoio Mineiro. É fácil de achar. Difícil. É em plena época de competição esportiva na TV se eu não levar essa cerveja cheia de medalha para casa para curtir o fim de semana. A Verace Pilsen está na sessão de cerveja. A Verace Pilsen está na sessão de cerveja.